Música Oi, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo mostrando as minhas artes que eu fiz na escola Então, esse daqui foi tipo uma montanha com inverno Aí aqui eu fiz as árvores com a neve Aí aqui as pessoas que estão chiando Aí aqui tem o céu com toda a neve E toda a montanha branquinha Com uma casa E todos os chiadores aqui Aí isso daqui eu fiz tipo a cidade de Lugano Uma pequena cidade Tipo aqui tem um hotel Aí aqui tem casas Aqui é uma outra casa Aqui é o lar Aqui é o lar E aqui eu esqueci de mostrar Era um hospital Aqui Aí tem esse coração que eu fiz recentemente pra minha mãe Assim E foi muito difícil de fazer Foi muito Eu errei mil vezes Mas depois eu acertei E aqui tem esse Essa árvore de Natal Que eu fiz Para o Natal Que já passou Então é uma decoração E você pode fazer Você pode escrever tipo um bilhete aqui Só que eu não escrevi nada Então Tem também isso Que eu fiz pro Natal Que é pra botar As velas Aqui Aí eu botei esse lacinho E Isso daqui Então Esse foi o vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Para quando Para minha mãe sortear Uma maleta de maquiagem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto